Vamos falar de acidentes aqui, ó. Um homem de 29 anos, ele morreu em um acidente na estrada Pissarrão. Isso em Nova Era, que é na região central aqui do nosso estado. Olha lá, olha só. Isso aqui é um caminhão, né? É, a vítima, que era de Ipaba, no Vale do Aço, dirigiu um caminhão, exatamente esse caminhão aí, ó, que transportava eucalipto. Saiu da pista em uma curva e tombou. Gente do céu, que tristeza, né? Morre trabalhando, né? Trabalhando, é. E é um trecho, assim, esses caminhões, né, circulam muito nessa região aí, né? Vão saber, né? A perícia que vai dizer do que se trata. Quem vai contar sobre isso é o nosso querido Marcos Lessa, que está substituindo as férias da Gisele Ferreira. Marcos, boa tarde pra você. Informação, amigo. Olá, Nico. Boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha. Nico, essa BR-381, né, requer muito cuidado, muita atenção pra quem transita por ela. Não é à toa que é chamada de Rodovia da Morte, não é verdade? E mais um acidente foi registrado na noite de ontem. Bom, esse condutor, né, essa vítima de 29 anos, seguia pela 381, conforme você disse, nesse trecho de Nova Era, na estrada Pissarrão. E assim que ele fez uma curva, né, assim que ele passava em uma curva, perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Há suspeita, né, que os freios, né, seria a principal causa deste acidente, mas ainda está sendo apurado. Bom, esse condutor, né, esse rapaz de 29 anos, ele ficou preso às ferragens. O acidente foi bastante grave, ali naquele trecho de Nova Era, né, na estrada Pissarrão. A equipe de resgate foi lá, fez o atendimento à vítima, porém, né, por conta dos ferimentos, não resistiu. O corpo foi levado para o ML de João Molevade. E como você disse, né, essa vítima, esse rapaz de 29 anos, ele é natural de Rio Piracicaba, mas morava no município de Ipaba, aqui no Vale do Aço. É, pois é, Marcos, é um trecho, assim, que a gente, quando circula por aí, vê o fluxo de caminhões, né, nesse tipo de trabalho aí, né, triste, triste a pessoa. Sai de casa, despede, fala, se Deus quiser eu volto amanhã, com o pão, com o leite, com a carne, a pessoa perde a vida no acidente. É triste.